Quer montar um time máximo no Ultimate Team? Compre suas coins na U7Buy, além de você também ter a possibilidade de comprar jogadores. Utilize o cupom COLAI para ganhar 5% de desconto em todas as suas compras. Links na descrição. Jogos de Play 4 e Xbox One a partir de R$ 70,00 e de Nintendo Switch por R$ 99,00. Temos também gift cards. Link na descrição. Fala aí, manos. Como é que vocês estão? Aqui é o Regis. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal, né, manos? Eu dei uma paradinha aí nesses últimos dias. Tava um pouco cansado, mas agora vamos voltar com tudo aí, tentando postar dois vídeos por dia, beleza? Rapaziada, hoje eu quero trazer pra vocês aqui uma dúvida que eu mesmo estou tendo aqui. E preciso decidir. Vou pedir a ajuda de vocês aí um pouco. Como alguns de vocês devem saber, quem me acompanha lá nas lives, eu estou fazendo aí alguns testes com times, estou dando uma brincada, uma zoada com a rapaziada. E eu queria decidir sobre os icons, né? Bom, eu já fiz um, né, que é 12 vitórias no FUT Champions. Falta eu fazer outros aqui. Eu queria trocar uma ideia com vocês. Então, no máximo, eu vou ter 12. Esse é o time que eu estava brincando aqui, ó. São todos jogadores da La Liga, né, que eu acabei comprando alguns caras. Fiz o curto A. Eu vou até mandar esses caras aqui pra lista de transferências, né? O Semedão aí é um cara que eu tirei aqui, ó. Primeiro dono, é inegociável. Então, ele está no time. Testei o Sérgio Ramos. Testei aqui o Renan Lodi. Testei o Valverde. Testei o João Félix. Testei o Rodrigo. E vou trazer o review de todos esses caras aqui pro canal, com certeza. Tô mandando os caras pra transferência, né? Pra eu voltar com a grana no caixa. Pra gente poder montar um time pra próxima Weekend League, né? Deixa eu dar uma vendida aqui também. Vou mandar o Hazard embora. O Hazard não vou nem fazer review. É um lixo mesmo, tá? Mas, enfim, rapaziada. Eu tenho vários outros jogadores aqui que estão no time, né? Se vocês deram uma analisada. Eu votei aqui pela lateral direita. Deixa eu voltar com a formação que eu sempre uso. Na 4-3-3. Não, na 4-5-1, né? E aí eu posso mostrar pra vocês quais são os jogadores que eu já tenho aqui no clube. Certo? Aqui vai ficar o Renan. O Soares não fica nem no banco, né? Pelo amor de Deus. E aqui pela lateral direita eu tenho o Arnold, que eu gosto muito. Aqui na meia direita eu tenho a opção, né? De jogar com o Salah, que eu também gosto bastante. Mas eu também tenho o Mahrez, que tá no banco. Então, esses são alguns jogadores que eu tenho inegociáveis, né? Até o meu banco aqui tá um pouco diferente, ó. Tem o Cazorla. Tava com o Vini Malvadez aqui. Mas eu tenho outros jogadores que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Bom, então tem lá o Iniesta. Tem o Balotelli, né? O Werner que teve up. Tem o Vardy. Então tem várias outras cartas aqui. O Naingola, né? Que a gente pode estar utilizando. Do Correio, que eu tirei. Enfim, essas são as cartas que eu tenho hoje no clube. E o próprio Mahrez. Com a minha troca, né? Eu acabei fazendo o Courtois, o DM é dele. Mas com as trocas de ídolo, eu poderia pegar alguns caras aqui, certo? Né? Então até 12 tokens eu poderia escolher alguns jogadores aqui. Então eu teria a opção de pegar com 5 tokens o Bob Moore ou o Hiker. Que eu não tenho vontade, né? Acho que são cartas bem fracas. O Ierro, que muita gente falou aí, que é bem bugado. Que é um cara aí que, poxa, que dá pra jogar tranquilo. Olhando aí as stats dele de zagueiro, né? Ele tem o working rate bacana. Nos atributos, rapaziada, ele não tem destaque pra absolutamente nada, né? Ele tem uma noção defensiva ali razoável. Ele não tem tanto fôlego. A combatividade dele é baixa. O carrinho é baixo. Ele não tem frieza. Então só se for um jogador bugado em game aí. Aí tem o Van Der Sa, que é o goleirão. Que eu poderia pegar ele pra utilizar, né? Tirando ali, no caso, o meu Courtois, que eu não gostei muito. E aí tem o Raul, o Seedorf e o Pirrês. Aqui eu acho que nenhum deles é tão interessante. Talvez os melhorzinhos aqui sejam Seedorf e Raul. E tem o Nakata com 11, que eu não sei se vale muito a pena. E aí a gente teria também o Sócrates e o Zambrota. Eu pensei muito, rapaziada, em pegar o Zambrota, botar ele na direita, certo? E aí o que eu iria fazer? Eu ia pegar aqui e jogar com 3 zagueiros. Trazer o Van Dyke pra compor defesa. E eu puxaria aqui, ó. O nosso tão glorioso e querido Arnold pra ser meio campo. Óbvio que ele não tem as mesmas stats do Arnold Tote. Mas é uma carta muito boa, certo? É uma carta muito boa. Tem 4 de perna ruim. E ele tem uma dedicação alta pro ataque médio pra defesa. Poderia ser um segundo meio campista aqui. Então, eu tô levantando essas possibilidades. Hoje, provavelmente, eu vou tá fazendo a venda desse cara aqui, ó. O Alex Telles. Eu paguei 225. O Porto, né? Tô gravando esse vídeo no domingo. O Porto venceu lá o seu confronto. Conseguiu 4 vitórias. Provavelmente, esse cara aqui agora, ele já vai tá com o preço subindo bastante. Então, a gente já tem que pensar em fazer o investimento aí. Em vender o nosso investimento, né? Eu acredito que ele esteja aí um pouco mais de 300k. Ou pelo menos umas 296. Isso porque é final de Weekend League, né? Não tá. Então, tá subindo o preço dele, ó. Ele já deve tá com o preço só acima dos 300, ó. Então, beleza. Ele tá por 305. Eu acho que esse preço dele vai subir um pouquinho mais. Provavelmente, da quinta pra sexta. Ele vai ficar um pouco mais caro, né? Então, vendendo ele, provavelmente, eu vou ter 4.3 ou 4.4 milhões aí pra montar um time. Olha lá. Ele tá na casa dos 300, 298. Algumas pessoas vão vendendo. E eu vou vender, obviamente, esse investimento. E aí, eu queria que vocês me falassem o que eu devo fazer, né? Como eu falei pra vocês, a minha dúvida está entre pegar o goleiro, né? Que seria o Van der Sa. Certo? E aí, poderia trazer o Van der Sa e o Hierro, né? Ter dois jogadores. Ou pegar aqui Raul e Seedorf. Um dos dois, obviamente. Ou pegar aqui o Zambrota pra utilizar ali o nosso querido Arnold no meio campo. Então, eu pergunto pra vocês. Passo esse questionamento pra vocês. E gostaria que vocês me orientassem acerca daquilo que eu devo fazer, tá ligado? Eu acho que a minha melhor escolha seria realmente o Zambrota. Mas, muitas vezes eu penso aqui no Seedorf. Porque, apesar de ele não ter uma carta tão absurda, é uma cartinha bastante equilibrada. Ele tem alta alta, ele é 4x4. E, mesmo sendo um Icon Baby aqui, pode ser uma boa escolha pro time no meio campo. Ele é um cara que tem um chute bastante forte. Ele tem um passe curto bom, lançamento bom. O único problema dessa carta aqui, no meu ponto de vista, é a frieza, que é baixíssima, né? Tem baixa frieza e baixa agilidade. O Raul, eu não sei se ele conseguiria encaixar no time. Ele tem bons atributos, mas eu não sei se eu conseguiria colocar esse cara pra jogar como titular. Então, fica bastante aí esse meu questionamento. Outra coisa, rapaziada, que eu não vou ter tanto tempo pra fazer. É uma coisa que eu queria que vocês me falassem também nesse vídeo. Que tem a ver aqui com... Deixa eu achar aqui. Tem a ver aqui também com o Ben Yedder, tá? Eu acho que vale a pena fazer esse cara, certo? Pelo que eu vi, as vezes que eu enfrentei esse cara, ele é muito bom. Ele só não tem fôlego. O resto, ele é absurdo. Então, falem pra mim, será que vale a pena eu trazer esse Ben Yedder e aí começar a montar um time pra sempre estar linkando Ben Yedder, Neymar, Mbappé e ter um time mais ágil, mais rápido? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. Aí, eu, com certeza, escolheria o Zambrota. E aí, escolheria colocar o Zambrota na direita, no meio, enfim. Teriam várias alternativas. Desse meu time aqui, provavelmente, eu só não vou vender o Lodge, né? Porque eu achei o Renan Lodge absurdamente bom, tá? E aí, eu vou explicando pra vocês quando eu for trazer aí o review aí desse cara, beleza? Bom, manos, então, mais uma vez. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. É importante também me seguir nas redes sociais. E ativar os sininhos aí pra receber as notificações. Isso é extremamente importante pra dar uma força aí pro canal, beleza? Bom, rapaziada, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço demais pela companhia de todos vocês do Mais Cola aí. Um grande abraço. Fui! E aí 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 E aí